Música Todas as áreas do América, elas serão reformuladas, serão oxigenadas. Não quer dizer que os profissionais que existem hoje, que fazem o América, eles terão que ser trocados, substituídos, longe disso. O que nós precisamos é encorpar esta equipe. E trazendo esse conceito de encorpar a equipe existente, o mesmo reflete na torcida. No sócio-torcedor, nós não vamos conseguir, no ano 2016, fazer um América competitivo com o atual número de sócios. Nós precisamos também encorpar os sócios, os sócios-torcedores, como nós estamos fazendo com nossa diretoria e com nossa equipe técnica. Hoje nós estamos aqui com boa parte da equipe que irá fazer o América vitorioso em 2016. Que irá fazer um trabalho extra-campo e no campo. Esses profissionais que estão aqui hoje, retornarão o América, junto com essa gestão, retornarão o América para o seu devido local. Pois não, João Carlos? Beto, Yuri Bagadão, nome de diretor de futebol, mas o cargo de vice-presidente, quem é que assume? Para ficar claro, como hoje é a apresentação de um projeto, eu só peço que a única coisa que eu não vou falar hoje é sobre contratação e renovação. Como já havia deixado claro anteriormente, contratação e renovação será dia 17. Quando nós conseguiremos, pelo menos, fechar boa parte da equipe que vai fazer a temporada de 2016. Com relação à diretoria, nós estamos com quase toda a nossa diretoria formada e hoje o vice-presidente de futebol será preenchido por um grupo de apoio ao futebol, denominado GAF, que será composto por cinco grandes americanos, ex-presidentes, ex-dirigentes, que nos darão ainda mais força para esse novo projeto americano. O projeto do América para 2016 é união, é aglutinar americanos, é um único propósito, tornar o América campeão, tornar o América vencedor e rumo ao bicentenário. Presidente, Paulinho Freire, Roberto Bezerra, Ricardo Bezerra, Alex Patrante, seriam nomes desse grupo chamado GAF? Com certeza, com certeza. Esse grupo teria a decisão de contratar, presidente? Fará parte, influenciará em contratações, sim. Não será decisivo, mas influenciará em contratações, sim. Queremos ter dentro do GAF, ainda em primeira mão para vocês, ex-presidentes, ex-dirigentes, ex-diretores, Ricardo lembrou bem o nome de alguns desses que certamente farão parte do GAF. Presidente, em relação à escolha do Aloysio, que a gente já entendeu que faz parte desse projeto. Fala um pouco de como você chegou ao nome dele, está virado. Não teria um baixo que o governo colocou no treinador e acabou causando a surpresa. A gente fala um pouquinho da escolha do Aloysio para o cargo. Ana, nós estamos buscando o projeto, ele, de longe, ele é individual. Aloysio foi escolhido porque ele é uma peça fundamental dentro desse projeto. Então ele se encaixa perfeitamente, possua vasta experiência nas bases e toda a sua experiência no futebol, formação e descobrimento de novos jogadores, e vem somar e encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos buscando. Com relação à apresentação do Aloysio, eu prefiro que isso seja feito por ele mesmo. Eu posso lhe adiantar que a minha escolha, o meu direcionamento para ele é que o nosso projeto não é individual. Eu não poderia pensar num técnico que não se encaixasse naquilo que nós estamos pensando. DNA americano, buscar, não se projeta um futuro, não se planeja um futuro sem se conhecer o passado. E nós temos que valorizar nosso passado. E nosso passado tem muito valor nas pernas de Aloysio, nas pernas de Severo, de Baica, de Carlos Mota, de Gito, e nós vamos valorizar isso. Para que os nossos futuros diamantes sejam valorizados também no futuro. O presidente, por favor, eu gostaria de saber como o presidente está encarando, por exemplo, as parcerias. O América vai precisar muito de parceria para fazer um grande time. Esse é um dos pré-requisitos da vida de Aloysio. Pela vasta experiência dele, pelas portas abertas que ele tem, principalmente nas bases de grandes times de São Paulo e do interior paulista, que já inicia esta parceria com alguns clubes. Vocês saberão, se buscarem um pouco de informação de Aloysio, saberão de onde ele vem, saberão de que serviços prestados ele tem, que equipes, e essas equipes certamente serão parceiras do América. Presidente, Aloysio será o treinador e a comissão técnica toda, total, já foi definida? Como auxiliar do treinador, preparador físico, tudo isso já foi definido? Um auxiliar do treinador virá da equipe do Santos, já teve serviços prestados do Santos, ao Santos, nas bases e no profissional, e virá somar a esta comissão técnica que ora começa a se formar. Preparador físico, me parece que o América tem um profissional, o Everton Araújo, ele é profissional do clube, ele permanece? Permanece. Queria que o Aloysio falasse um pouco também sobre essa vinda dele para o América, o que é que ele espera, como é que ele vai trabalhar até que se auxiliar, vai montar uma equipe ainda para, enfim, vai trazer as parcerias também para o América. Queria que você falasse um pouco também, Aloysio. Primeiro, obrigado. Boa tarde a todos aí. Era um sonho que se tornou realidade. Eu vim aqui primeiro agradecer a todos vocês, o torcedor americano e essa diretoria que está me dando essa oportunidade de fazer esse trabalho aqui. Eu tive o prazer de rever alguns amigos, entre eles o doutor Carlos Jussier, que é uma lenda histórica dentro do clube, e ser convidado pelo presidente para esse desafio. Eu tenho passagem pela formação Clube de Regaça do Flamengo, Fluminense, e Santos Futebol Clube, e como jogador também joguei, estou falando das grandes equipes, o Botafogo e o América, que para mim me proporcionou ser campeão e ser conhecido, tanto é que eu fui depois para outros clubes, grande futebol brasileiro. A minha vinda para cá, com certeza, não é para passear. É que tem as melhores clubes do Brasil, mas eu vim para cá para honrar meu nome e o América, onde está me dando essa oportunidade. E junto, nós montaremos uma equipe do América, uma equipe forte, uma equipe guerreira, uma equipe disciplinada, e o time não vai ser o time do Aloysio Guerreiro. O time é a equipe, vai ser do América, Futebol Clube. Porque quando se joga com a equipe, as coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis. E terei a honra também, a coisa que eu mais gosto de ver, e participar, de acompanhar a base. Além de acompanhar, eu irei lá participar, e quero que os profissionais também da base venham no encontro e participem do nosso trabalho. Aloysio, você esteve aqui no América em 77, foi campeão pelo clube, perdeu exercício do Centro Havana, que terrou dos zagueiros, que ficou conhecido. Daquela época para cá, você ainda é, atualmente, agente de jogador, é empresário de jogador, ou agora você é treinador? É seu primeiro trabalho como treinador mesmo? Não, respondendo as minhas perguntas a sua, eu vim para cá, eu fui artilheiro, não só em 77, 78, se não me engano, também acho que eu fui artilheiro. Está mais informado do meu amigo lá. Então, eu nunca fui empresário de futebol, eu fui formador de atleta, de jogador profissional. Naquela época eu já tinha essa visão. E tive a felicidade de criar Robinho, André, entre outros, Júnior Moraes, Bruno Moraes, Anderson Tassilio, vários jogadores. Diego? Não, Diego não. Diego não foi comigo. Mas eu participei com o pai dele, ainda dele para o Porto, indicando como amigo. E no futebol, a gente está aqui, nós somos profissionais do futebol, infelizmente a cultura do Brasil quer ver um jogador de futebol morrendo, bêbado. Quando se vê um ex-jogador atualizado e direcionado para o profissional, incomoda muita gente. E eu quero incomodar muita gente. Não veio aqui para brincar. Alô, qual o seu maior desafio, então, nesse momento, assim, você chega como treinador, a gente está entendendo aqui que é a questão de realizar a categoria de base, mas você, enquanto profissional, já que vai ser um desafio novo para você lidar um pouco o clube do tamanho do América, da torcida do América. Fala desse desafio. Então, eu também já fui treinador de time profissional. Fui campeão no Java 4, em 1990, se eu era isso. Quando era a primeira, a segunda divisão, eram 56 equipes. Já montei várias equipes no futebol brasileiro. e, entre outros, São Bernardo, e ultimamente era consultor técnico, eu montei o São Carlos, pelo amigo que me pediu para ajudar ele, e gostaria que eu continuasse lá. Mas eu estava com destino para a Europa. Eu tenho um estágio no futebol do Porto e vou cumprir a minha meta. É lógico que o presidente, em comum acordo, me liberou. vai ser do dia 1º, o dia 5º, aqui a avaliação física e clínica de alguns jogadores. É boa parte do plantel. Mas vai estar aqui no meu lugar o auxiliar técnico para acompanhar todo o dia a dia dos atletas, junto com a comissão técnica. Como é que você vai montar a equipe, Luiz? Eu já tenho... Onde você vai buscar jogadores para a montagem do time profissional? A princípio? A princípio, eu tenho aqui alguns jogadores que já estão renovando o contrato com a América e fico muito contente se ele se encaixar no perfil da comissão técnica e é logicamente que a gente vai ter que escutar, tirar algumas informações. O Brasil é muito grande, até no exterior, com alguns jogadores que possam vir a sequência contratar para o Né. Como é que o nome do seu auxiliar, Luiz, para o outro? Aí, o Omar. Omar, né? Omar. É, Beto, a América não conseguiu acesso, evidentemente que deixa de ter vários senadores e a realidade que o presidente já vem adiantando é de contenção de gastos. Então, é realmente tentar buscar jogadores daquele estilo bom, bom e barato mesmo, montar uma equipe que seja eficiente, mas com um orçamento não tão alto. Essa é a realidade? A realidade não é do América, a realidade é do futebol brasileiro, a realidade é do futebol norte-grandense. Então, nós não vamos limitar a vinda de nenhum jogador, nós vamos ter um orçamento, nós temos receitas e precisamos planejar despesas. Então, dizer que algum jogador, X ou Y, não venha, isso é pura especulação. nós temos é um orçamento e esse orçamento terá que ser cumprido. Respeitado, né? Terá que ser respeitado. Agora, vocês estão vendo pelo que nós estamos apresentando aqui que o nosso foco a partir de então será a base do América, a formação de novos jogadores. Nós não podemos deixar nossos diamantes brutos escolherem o América para iniciar uma carreira profissional se ele escolher o América é porque ele já tem uma referência, ele já tem um DNA com aquele clube, no caso o América. Nós não podemos deixar que esse garoto vá embora para o Sul-Sudeste porque não teve oportunidade de ir. Para isso, nós estamos buscando grandes americanos que já prestaram serviço ao América, grandes americanos que estão prestando serviço ao América para dar uma atenção maior, encorpar mais ainda essa equipe para que a Luísio, com toda a sua vasta experiência nas bases e formação de jogadores possa desempenhar esse trabalho junto com essa equipe e nós formarmos cada dia mais grandes jogadores para o América. Agora, alguns nomes fortes irão compor nossa equipe? Não tenha dúvida. Nós faremos um mix, assim como nós estamos buscando, um mix na nossa diretoria entre o novo, grandes americanos que sempre tinham vontade de prestar serviço ao América e americanos que já prestaram serviço ao América, fazer esse mix dentro da direção, nós também estamos buscando isso no trabalho de comissão técnica. O trabalho no América hoje, ele não será diferenciado, não será setorizado, ele terá uma linha de comando e um raciocínio que vai valer para todo o clube, que jamais eu conseguirei fazer sozinho, só conseguirei realizar para o América um trabalho de sucesso com a ajuda de todos aqueles que estão compondo hoje diretorias, coordenações, gerências e atletas do América. Bom, o Aluísio, eu vou achar de fazer uma pergunta aqui ao treinador do Aluísio, o América disputa o campeonato do Nordeste, o campeonato estadual, a Copa do Brasil e depois um dos principais, se não for o principal objetivo, retorna a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017. O América entra para ganhar todas as competições, Aluísio? É, respondendo uma pergunta, o América, na vida a gente tem que conquistar as coisas passo a passo. Você começou pelo campeonato, começa depois, mas primeiro a competição nossa é focar no campeonato estadual, depois as outras competições, seguidamente. Aluísio, você se sente respaldando pelo presente, a gente tem um no América que é uma cultura que vem de 20 anos que o América não consegue manter um treinador durante uma temporada. O Roberto conseguiu ficar durante a temporada, mas nem sequer chegou a um ano no cargo. A última pessoa que conseguiu isso foi o Baltasar Germano em 94. Você se sente respaldado para iniciar um projeto, mesmo nesse momento do América numa situação não tão boa financeiramente, digamos assim, e numa Série C? Eu me sinto muito tranquilo e confiante porque eu tenho graças a Deus a trabalhar com pessoas que cumprem os seus compromissos. Sem dúvida nenhuma, é um desafio e esse desafio vai ser cumprido. Eu acho importante, pegando o gancho da sua pergunta e um pouco da explicação de Aluísio, que esse DNA rubro que nós estamos buscando hoje, é basicamente você citou um exemplo aí agora do que nós estamos buscando. Baltasar, histórico dentro do América, era um grande profissional, veio até embaixo de muitas críticas por simples preconceitos de não saber falar ou algo parecido, comentários preconceituosos, foi inicialmente questionado e respondeu as críticas com o tricampeonato. Então, essa é a identidade, esse sangue rubro é o que nós estamos buscando aqui hoje. Beto, você falou desculpa, mas essa desconfiança e essas críticas até que você citou agora, Beto, você está preparada para elas já que assim, Aluísio não seria o monte que a docida esperava, mas que vocês estão fazendo esse planejamento focado nele? Absolutamente tranquilo. Não altero um batimento cardíaco com relação a essas críticas. As partes do shopping de gestão, Aluísio? Lógico que faz, lógico que faz. O shopping de gestão, ele é um novo projeto que nasce dentro do América. Todos nós aqui fazemos parte de um novo projeto. Esse é um dos pontos de shopping de gestão. Então, a vinda de Aluísio, as críticas que ora aconteçam, ótimo, ótimo que aconteça. Eu só quero que o seguinte, pedir que cada torcedor que está criticando hoje faça um sócio torcedor. Então, ele ajude o América com suas críticas e ajude o América com o sócio torcedor. Ajude diretamente. É isso que o América precisa hoje. O América não precisa estar imune a críticas completamente aberto. Mas eu não estou aberto a preconceito. Não estou aberto a pré-julgamento. as atitudes, os resultados. Nós iniciamos agora um trabalho. Temos uma reapresentação no dia 1º de dezembro. Temos o início do campeonato no dia 24 de janeiro. O campeonato estadual. Temos o início da Copa do Nordeste no dia 16 de fevereiro. E o trabalho começa agora. Então, o que eu digo à torcida americana é que critique. Traga sugestões. Traga críticas. Agora, também seja um sócio-torcedor. Ajude realmente o clube. E não vamos ser preconceituosos. Vamos esperar o trabalho acontecer porque eu estou certo. Certo. Que todos nós juntos estamos no caminho que deve ser seguido pelo América. Eu vou fazer aqui uma colocação para encerrar a minha participação para ver se a Luísio recorta desse filme que eu vou dizer aqui. Cícero Ivano Silva, Joel Matarino Santana, Agel e Humberto. Humberto rei do Fluminense também. Ronaldo Alves, Rogério, depois Marinho, Adão e Humberto. Ronaldinho, Aluísio Guerreiro e Ivanildo. Mas na decisão quem jogou foi Zeca. Tanto que Anderson correu atrás dele e o jogo acabou em uma pancantaria. você se lembra disso ou não? Me lembro com muito orgulho respondendo a sua pergunta. Esse foi um dos times que deu e está no coração acredito eu a dois americanos porque foi uma equipe valente, uma equipe guerreira e que nos deu muitas alegrias até no próprio campeonato brasileiro ganhando do Corinthians que não tinha sido campeão há 20 anos e vieram para cá invadir o Natal e nós demos o respaldo. Então o América ele é muito grande ele é maior do que todos nós juntos inclusive vocês repostam. O América é muito forte e vai se tornar unido com vocês mais forte ainda. Você lembra dessa batalha especificamente de 77 dessa final? Foi uma batalha que era até fora de campo recebia ameaças e tudo mas o jogo se ganha dentro de campo e minha equipe vai trabalhar assim. Presidente eu acho que você formou um time forte para as bases são profissionais que sempre foram comprometidos com o América e o que é melhor são profissionais em evolução o Miracol o Baica o Severo Júnior o Mota o Gito e isso aí tem que ser você tem que ser parabenizado. Agora o fato do regulamento do campeonato estadual exigir que cinco jogadores até 22 anos possam ou terão que participar de uma relação isso fortaleceu esse desejo de fazer com que as bases do América fossem uma base forte que o América assumisse de vez as bases? Isso me alegrou porque o pensamento já era esse o pensamento de fortalecer a base já existia antes mesmo de sair a divulgação da FNF que por sinal eu parabenizo total parabéns à federação por essa bola dentro de proporcionar de forma obrigatória que seja nós vivemos numa cultura que às vezes nós temos que obrigar para se fazer cumprir para que aquele no caso profissional neste caso seja observado mas isso me alegrou em nenhum momento isso influenciou neste projeto que está iniciando em nenhum momento esse projeto já estava idealizado a vinda da obrigatoriedade da FNF nos deixa felizes agora esse projeto já estava idealizado não foi influenciador disso porque nós temos um pensamento que não se faz um futuro sem se conhecer um passado e vivendo o presente então nós temos que cuidar das nossas bases cuidar dos nossos diamantes brutos para que possamos reforçar nossa equipe e também ser fonte de receita para o América Presidente nesse projeto do 2016 a Arena América está inserida como? a Arena América está inserida como uma prioridade do qual eu divido a responsabilidade com a torcida americana a Arena América só será possível em 2016 com a participação direta do torcedor americano torcedor americano esse tem que voltar a contribuir com as doações para a Arena América e tem que voltar a ser o sócio torcedor e eu deixo aqui a convocação à torcida americana para que os dois sonhos do América no ano de 2016 ele se torne realidade num só dia de fazer o acesso a Série B dentro da Arena América fazer o jogo do acesso a Série B dentro da Arena América então o torcedor americano ele está recebendo essa convocação e eu divido com ele esse sonho americano de fazer o primeiro mando de campo do América dentro da Arena América e que este jogo seja um jogo emblemático histórico que é o retorno do América à Série B local este que o América nunca deveria ter saído só queria tirar uma pergunta que a Ana Carla fez ao senhor para o Luís muitos dos torcedores não achavam o seu nome ideal porque pensavam em outros treinadores com um pouco mais de experiência queria saber como você se sente se for ver mais do que o presidente se algo der errado quem vai ouvir é você aqui bancada então eu queria saber como você se sente e o que você pode passar para o torcedor americano tranquilidade tranquilidade de trabalho de humildade e de querer junto com a comissão técnica aqui do departamento do clube toda a diretoria do América responder com o trabalho Aloysio talvez essa crítica da torcida e bem-vindo a Natal seja dada a dificuldade de encontrar um histórico de treinador do que o senhor tem então você já ministrou aqui treinou de abacuado em São Bernardo para o ponto de jogar a defesa das perdões você poderia ministrar uma pergunta simples as equipes que você treinou para que a gente possa fazer esse histórico para o torcedor porque talvez seja o grande motivo da descrença da torcida americana eu posso posso dar só uma sugestão como é vasto nós passaremos o livro para vocês ao final dessa entrevista e vocês fazem a publicação ao invés de Aloysio citar nome a nome de cada equipe a gente prepara o material e entrega vocês ainda agora pode ser pode ser fica mais rápido fica mais rápido e você sai com a informação com a qual precisam o senhor falou dia 5 embarca para Portugal não, não 5 não embarco dia 14 né embarco dia 14 de novembro agora e volto dia 5 sim devo me representar estou vendo o mundo de São Paulo para cá o voo da 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 essa pré-temporada internacional se assim podemos colocar é então em trazer jogadores é tudo um pouco disso aí um pouco do lado familiar porque eu tenho um relacionamento bom com o futebol do Porto já estava agendado de eu fazer um estágio no Porto eu até ficaria na Europa como treinador da base ou algum time que seria com o idade mas com o convite do doutor Carlos Jussi junto com a diretoria e o Beto o presidente do América eu acertei esse desafio estando no meu país estava nos seus planos ser treinador você estava dando consultoria algumas equipes mas estava nos seus planos para esse futuro próximo ser treinador ou o convite pegou de surpresa não pegou de surpresa não mesmo porque já tive vários convites para outras equipes no Brasil estava no meu plano sim depois que eu vi voltar o treinador brasileiro ter o contrato vinculado ao clube sem ele poder ir para a equipe dentro desse campeonato porque vai valorizar o treinador e vai valorizar todo o trabalho de uma equipe isso aí vai nos dar muita segurança e vai valorizar o bom profissional coisa que no Brasil hoje não ocorre há muito vagabundo treinador vagabundo que vende a alma por dinheiro não tem caráter não tem trabalho é dentro do futebol eu fico muito orgulhoso que eu tenho aqui ex-profissional junto com a Comissão Tecna coisa que já ocorre no Santos São Paulo é o caminho para o futebol brasileiro resgatar a técnica a dignidade coisa que não tem tido ultimamente